Eu encontrei uma casa abandonada dos Illuminati, bora conhecer. Não, mulher! Nossa, já cortou o pé, já, gente. Essa casa é muito macabra e ela fica literalmente na beira da praia. Vem conhecer aqui dentro, galera. Olha o tanto de símbolo Illuminati que tem aqui na parede. Um triângulo com olho que tudo vê e uma coroa em cima. Também tem essa imagem aqui, muito bizarra. Acho que os Illuminati não gostam muito do presidente, né? Esse triângulo Illuminati aqui, olha só. E na porta desse quarto, né, sei lá o que é isso, parece mais uma cozinha, tá escrito Santa Esperança com uma cruz em cima. O que me leva a crer que alguém foi enterrado aqui embaixo. Olha só, meia, 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 escrito aqui em cima, misericórdia. No banheiro, vamos ver uma imagem um pouco suspeita, com os oréganos aqui, olha o vaso, o povo tava cagando pedra, né? E olha isso daqui, gente, parece tipo sangue preto, tem um sorriso macabro aqui e tá escrito alguma coisa que eu não consigo identificar. Fizeram fogueira aqui, colocaram esses bloquinhos, então sim, gente, deve ter gente que frequenta. O bizarro também é que essa casa é conectada a essa outra casa aqui. Se vocês quiserem que a gente entre aqui, comenta muito.